Olá a todos e uma boa noite. Hoje estamos aqui para mais um episódio da rubrica Histórias de Luz e hoje vamos estar à conversa com o Francisco Machado. Eu conheci o Francisco porque ele foi o meu primeiro cliente do meu primeiro workshop de fotografia desde sempre. Foi fantástico. Foi muito giro porque eu abri um workshop da primeira vez. Também tinha, como faço hoje, seis vagas e felizmente elas hoje enchem. Mas da primeira vez a única pessoa que se inscreveu foi o Francisco. E eu fiz no meu workshop, ainda bem que o fiz porque passei a conhecê-lo. E desde então ele tem vindo a outros workshops e também temos saído juntos por variadíssimas vezes para fotografar no Jurejo. E portanto é um prazer tê-lo aqui hoje. Espero que gostem da nossa conversa, das histórias por detrás de algumas das imagens do Francisco e que gostem do trabalho dele. Depois vamos falar um bocadinho sobre isso. e sem mais demoras. Então vamos passar já para a conversa com ele. Ok? Até já e desfrutem. Ora, bom dia Francisco. Espero que seja tudo bem por aí. Bom dia. E obrigado. Vou tirar o som ao telemóvel. Obrigado pelo teu tempo. Vamos falar aqui um bocadinho de fotografia. Tenho que agradeço. Tenho que te agradecer o convite. Tenho que te agradecer o convite e a honra do convite. Porque depois dos... Isto é que é o teu quarto episódio, não é? Acho que é o quinto. O quinto. Quinto. Começares com o Luís Afonso e incluíres-me no leque. É uma honra, como diz o outro. E não só o Luís, mas todos os outros. Tenho que ser. Obrigadíssimo. E vamos. Estás-me a tirar completamente fora da minha praia. Isto não é a minha praia, mas vamos ver o que é que sai daqui. Vamos lá. É uma conversa informal, é pacífico. Vamos falar um bocadinho de fotografia em geral e do teu percurso. E o que é que te motiva a sair de casa cedo e a apanhar chuvas. Porque nem toda a gente que gosta de fotografia gosta de apanhar chuva, não é? A minha primeira pergunta para ti é... Basicamente, o que tenho feito a todos os outros é saber como é que isto começou. Como é que ganhaste este bichinho pela fotografia? E desde quando é que é? E como é que isto aconteceu? Eu não te consigo dizer exatamente quando é que foi, nem como é que foi. Mas a câmera fotográfica é uma coisa que existe em casa dos meus pais desde sempre. Na lógica, como é óbvio, não é? E quem tinha um bocadinho o chinho da fotografia era a minha mãe, mas era a fotografia. Tirava a fotografia aos putos, às fotografias nas festas de aniversários. Nos natais e por aí. E uma câmera que eu suponho que ela ainda terá em casa e um dia deles tem que olhar para aquilo, sinceramente. E recordo-me que um dia, suponho que os meus pais foram um passeio estrangeiro e trouxeram-me uma... uma minolta daquelas que tinha umas cassetes atrás, ou pá, uma coisa, pá, aquilo era apontar e chutar, mais nada, não dava para mais nada e mandava todas as cassetes para revelar. E depois rezavas que no meio daquilo tudo saísse alguma coisa do jeito que normalmente não saía. Depois, daí, apareceu uma Pentax, já com lentes intermutáveis, uma super programa, umas 35 milímetros e rolo na mesma. E foi aí que saiu, apareceu, pá, uma daquelas revistas da Reader's Digest, pá, umas revistas sobre fotografia, que eram 5 volumes, aquilo durou, vinha uma fotografia, vinha uma revistazinha por mês e aquilo durou, pá, não havia internet, como é óbvio. Exatamente, exatamente. Aquilo durou até, não sei quantos anos é que durou, ainda tenho isso tudo encadernado direitinho, mandei fazer os volumes todos encadernados, depois não fui comprar as capas. Aí foi aí que começou o bichinho, começou a ler umas coisas, aposentou o que era o ISO, pá, porque é que havia uns rolos que eram de 400, outros 200, outros 800, e nem sei se havia muito mais do que isso na altura já. Ah, pá, o que é que era a abertura, pá, o que é que era o tempo de exposição, pá, e depois tinha aquelas coisas absolutamente inatingíveis, desde laboratório e filtros e, pá, eu aí já, pá, era uma coisa um bocá atrás. Então começou no analógico. Começou no analógico, mas sem um estilo definido. Sim, sim, sim. Não é óbvio, não é? Prontos. E depois, a fotografia de paisagem surge, pá, num dia em casa, um programa qualquer do segundo canal da RTP, que é uma entrevista ao Joel Santos. Ah, ok. Falou-me perfeitamente. Pá, foram passadas uma série de fotografias do Joel e eu disse, ó pá, é aquilo que eu quero fazer. Se é para estar na fotografia, é com aquilo que eu me identifico, deixa-me perceber como é que isto funciona. E já estávamos na época do digital, como é óbvio, já tínhamos YouTubes e já tínhamos... Bem, e depois comecei a perceber que já existia, o próprio Joel tinha cursos de iniciação à fotografia, e havia a primeira luz com o Nuno e o Luís Afonso, pá. Aí comecei a frequentar uns workshops, a ver muitas, a comprar revistas, a ler livros e a... E muito YouTube, pá, que é um... Pois agora é uma ponte de informação brutal. É uma ponte de informação brutal, brutal, completamente brutal, pá. E foi assim que começou. E das fotografias que tu tens aí, eu diria que a fotografia que resultou de um workshop, e foi na Serra da Estrela, eu penso que não tu não incluíste-se nas primeiras. É qual é? Antes. Nós estávamos... Era para aí o segundo ou terceiro workshop que eu fazia com eles, e que eles começavam no sábado de manhã com... Era com uma parte teórica. Antes. E quem não quisesse assistir à parte teórica, nesse caso quem deu a parte teórica foi o Nuno e o Luís Afonso, quem não quis assistir à parte teórica, a recebimos para o Público Berna. Prontos. E já, 10, 11 da manhã, 10 da manhã, pá, à volta disso, já não era propriamente o Nascer do Sol, longe disso. Se eu fizesse a fotografia, de facto, e ainda hoje considero uma das minhas melhores fotografias, pá, e a partir daí eu comecei a perceber que se fizéssemos, planeássemos, se fotografássemos muito, e essencialmente é isto, pá. Prontos, é um bocado isto, deixamos de tretas, pá, as coisas não acontecem à primeira vez, as coisas vão acontecendo, e é da recorrência, e da insistência, e da persistência que as coisas vão aparecendo. Exatamente, exatamente. Antes. Antes. E é óbvio, depois planeamento, e muita sorte também. Como é óbvio. Sim, eu acho. Eu acho que a única coisa que a gente ganha com a experiência, basicamente, é quando as coisas acontecem, basicamente é saber compor de uma forma correta, não é? Exatamente. É conseguires aproveitar, da experiência, é que tu conseguires aproveitares as circunstâncias que te são oferecidas. Exatamente. É um bocadinho isso, pá. Não é mais do que isto. Exato. E foi um bocadinho isto. Essa fotografia não inclui aqui na minha seleção, mas eu vou pô-la aqui na mesma, só para as pessoas verem. É uma fotografia com nebulinas e com os raios de luz a entrar. Eu sei qual é. É daqueles acasos, pá. Isso não acontece sempre, como é óbvio, não é? Pois, porque aquela zona se foi no inferno, aquilo o sol nasce por trás, não é? E aquilo com a umidade ali, aquilo que está passando por ali abaixo. Sim. O rapaz estava amanhã, que era um verdadeiro bailado de nebulinas, pá. Foi. Fou bocadinho. E foi, já agora, deixa-me dizer, foi, suponho eu, a minha primeira saída com um objetivo, uma 70-200, uma 2.8. Ok. Como é óbvio, inicialmente tu não começas. A minha primeira objetiva foi uma 24-70, uma 2.8, a primeira, não foi a primeira, mas numa perspetiva mais séria da coisa, eu diria que sim. Foi, provavelmente, uma das minhas primeiras fotografias com uma 70-200 e eu eixo se olhar um bocadinho para o meu portfólio, que é o que é. Mas eu diria que é uma objetiva absolutamente preponderante dentro do meu portfólio e eu diria que grande parte das minhas melhores fotografias, ou para mim, das minhas melhores fotografias, foram feitas com uma 70-200. Eu também noto muito isso, estou sempre acima, ando sempre nessa zona, não é? Todas as fotos que eu tiro, no mínimo, é acima dos 50 milímetros. É muito raro, há sempre aquela que um gajo fotografa uma paisagem grande e anda sempre abaixo disso, mas na maior parte das vezes, também ando sempre acima dos 50 milímetros. Por isso, não sei, lá está, são caminhos, há pessoal que só usa grandes angulares, não é? E fazem coisas cheias, mas eu não consigo, eu, por exemplo, não consigo fazer imagens de valores com grandes angulares, acho que não é a minha praia de todo. Não é a minha praia de todo. É, e foi uma das evoluções, e deixa-me te dizer, abaixo de 24 milímetros, eu compro depois uma 16-35. E compro quando vou à Islândia. Exato. E mais uma vez, eu diria que a melhor fotografia da minha ida à Islândia, que tens aí, foi uma das selecionadas, foi com uma 70-200. Mas lá está, a melhor fotografia da minha ida à Islândia, foi uma das selecionadas, foi uma das selecionadas, foi uma das selecionadas, foi uma das selecionadas. E, depois... Ok, depois... E se as pessoas quiserem ver o teu trabalho, podem ver o... Tu tens o Instagram e tens mais... Tu tens um site, não é? Opa, eu tenho o site. Onde, recorrentemente, vou publicando algumas coisas é no Insta. Tem uma página, Francisco Machado de fotografia, no Facebook, que está muito pouco atualizada, claramente, está um bocadinho ao abandono. E tem o site... Olha, foi uma experiência de confinamento, como eu costumo dizer, no primeiro confinamento. Tenho algumas reservas que, quando tiver que renovar a licença, o vá fazer, sinceramente. Ok, ok. Não tenho... Não me parece que se justifique, mas depois, quando chegar a altura, é uma questão... Mas só que, às vezes, eu deixo os links todos aqui em baixo, para o pessoal ir ver. E, por falar no teu site, eu estive a ver com mais atenção lá o teu portfólio, as categorias em que vive o teu portfólio. E temos tudo, desde montanha, rios, mar, paisagens íntimas, pastéis, Islândia e Fico de Europa. Mas, tirando aqui o que é fora do nosso país, tirando Islândia e Fico de Europa, tu varias muito aquilo que tu fotografas, não é? Fotografas de montanha, rios, mar, paisagens íntimas e também fotografas muito... O baixo futuro é fã dos bosques. Há situas aqui onde tu encontras estas coisas todas que são de eleição para ti? Ou tanto faz? Eu acho que vou responder de outra forma, que é, eu não tenho nenhum tipo de limitação na fotografia em que faço, porque isto é um hobby absolutamente amador e hobby, e o que me permite não ter nenhum tipo de limitação naquilo que eu faço, percebes? E eu digo-te isto neste sentido, eu não tenho nenhum projeto, percebes? Exato. Eu sei que tu tens um projeto muito específico, que eu adoro, relativamente aos jarejos, mas eu não tenho esse projeto. Eu diria outra coisa, eu deixei de acreditar, ou nunca acreditei muito, que em grandes viagens fotográficas, em que se vai sair de lá com alguma coisa, que pode sair, eu fui à Islândia uma vez e tenho lá uma fotografia que para mim é de portfólio, ponto. Sim. Até posso ter duas ou três que acho que se calhar cabem perfeitamente no meu portfólio. Mas admito que a probabilidade disso acontecer é muito, muito curta. Eu acho que nós precisamos de conhecer o terreno, de nos identificarmos e estarmos muito... É preciso ir várias vezes ao mesmo sítio para tu trazês um registro decente daquele sítio. Sim. Eu não acredito que as pessoas... Ou então... Percebes? E por isso os meus locais para fotografar claramente são... O Jarejo, não tenho dúvidas nenhumas, Serra da Estrela e Costa Vicentina. Tens algumas fotografias minhas do Algarve porque é uma zona onde eu habitualmente faço férias e fazia tanto na Páscoa, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, como no verão. E se surgisse a oportunidade, eu obviamente que ia lá fotografar antes. E depois há um... A Açores, já lá fui, também. Tu me perguntaste se tens alguma fotografia que tens trazido dos Açores que... Não. E a Madeira. A Madeira, sim. E a Madeira é para repetir porque a Madeira tem três ou quatro... Eu prefiro a Madeira aos Açores. Ok. Mas isso é um gosto muito pessoal. Se calhar 80%... Se fizeres esta pergunta, 80% dos teus entrevistados, se calhar muito poucos te vão responder desta forma. Percebes? Portanto, eu identifico mais com a paisagem da Madeira do que com a paisagem dos Açores. Mas é um gosto... Apesar dos Açores são bastante diversificados, não é? Cada ilha é uma ilha. É óbvio, antes, mas... E como é óbvio... E assim, eu os Açores conheço, Flores e Coro e São Miguel. São as ilhas que eu conheço. A minha viagem é marcada para o Pico. Porque acho que sim, o Pico parece-me que traz qualquer coisa mais próximo daquilo que eu gosto. Mas, infelizmente, com a pandemia, teve que ser aviado. Não foi possível. Mas é um bocadinho isto. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. A fotografia, para mim, eu não coloco a composição, sendo que é importante, à frente da luz e do ambiente. Ah, ok. Sim, sim. Quer dizer, é uma... Eu acho que pode... Eu acho que uma boa luz com uma péssima composição, tu estragas a luz. Mas uma excelente composição, sem grande ambiente e sem luz, opa, são os postais das Dalomites que tu vês sistematicamente. Sim, sim, sim. Quase, são muito bem compostas, pá, mas depois... Percebes? Sim, acho que pode haver exceções, não é? Mas, em regra, ter as duas coisas é o ideal. Ter as duas coisas é o ideal. Vamos começar aqui, por ver uma fotografia tua. Como é que elas estão? Estás a ver a foto, não estás, não é? Estou. Estás aqui na Praia de Arredes. Algarve, pá, lá está. Exatamente. Portanto, 2016. Sim. E queres-nos falar um bocadinho sobre esta fotografia? Esta fotografia é muito fácil. Isto são umas férias, como eu te falei. Algarve é, essencialmente, em período de férias. Isto foram umas férias na Páscoa, se não me engano, em família, num dia que choveu. É óbvio que o spot estava identificado e eu tinha noção de que naquele dia a maré ia incidir com o pôr-de-sol. Ok. Choveu o dia todo, nós fomos comer um franguinho à guia e fica a cerca de 8 quilómetros, a Rives fica, pá, aí a 8 quilómetros da guia. A família quis ir para um centro comercial qualquer, ou ao cinema, ou fazer outra coisa qualquer, já não me recordo. E eu não tinha lá muita vontade de ir para o centro comercial e disse, pá, deixa ver o que é que vai sair, porque tinha chovido o dia todo, percebes. E tinha acabado de parar de chover, pá, e a verdade é que isto é uma fotografia de sorte, pá, não vamos, não vou dizer que não gosto muito da fotografia, é uma das minhas muito boas fotografias, mas a verdade é que foi a primeira vez e a única que eu fui à Praia da Rives e fiz isto, não é? Isto tem sorte, é óbvio que naquele dia a maré-basa coincidia com o porto-sol, que são as condições ideais para fotografares naquele sítio, mas não deixa de não ser um momento em que efetivamente se juntaram uma série de circunstâncias que permitem fazer esta fotografia e que provavelmente se eu for à Praia da Rives, a um porto-sol com maré-basa, a probabilidade de me sair isto novamente se calhar é muito curto. Tem também impacto de que parar de chover, normalmente são alturas boas para ter boa luz e o que é que eu também vi, tens aqui o amarelo e o azul, que são complementares, tens o azul no céu e tens o amarelo nas pedras. Não, pá, e podia inclusivamente, porque também havia muita nuvem baixa, não ter entrado de luz, mas a verdade é que eu tinha nuvens à minha frente, mas nas minhas costas tinha já praticamente céu limpo, percebes? Pronto, estás a perceber. Ah pá, isso é uma só fotografia, porque não há aí nenhum... Ok, ok. Tendo o sol nas costas, tendo o sol nas costas, normalmente é uma exposição relativamente simples. Isso é uma só fotografia, não há... Até, tu sabes, os meus recursos de Photoshop são muitíssimo reduzidos e normalmente não uso, não gosto. Ok, ok. Ok, muito bem. Vamos ver aqui mais uma. Aí está ela, não é? Aí está ela, exatamente. Esta é a tal Islândia que fotografaste com a 70-200. Então, pá, isto é fácil, pá, isto é um... A Islândia é um país fabuloso, pá, a probabilidade de saíres da Islândia sem trazeres qualquer coisa de muito bom é... É baixa. É baixa, é curta, diria eu, ok? Agora, nós estávamos... Eu suponho, pá, os nomes são todos muito esquisitos, pá, das... Pois, os nomes esquece. Isto é uma zona que tem basicamente duas cascatas, uma delas é a maior, é considerada uma das cascatas que tem maior calvel no mundo, suponho eu que é de Etifós, portanto. E nós já estávamos no regresso para o carro, eu já tinha... O céu não estava nada de extraordinário, sinceramente. O ambiente não era nada de extraordinário, a paisagem era absolutamente esmagadora, porque de facto aquela cascata é esmagadora, é de uma dimensão e de uma... pá, pá, de um caldão de água, uma coisa... Eu tinha feito as fotografias tradicionais da cascata e depois atrás há uma ou outra que são uma série de cascatas, também um sítio lindíssimo, mas como te digo, pá, o postal estava feito, mas o que ele fazia não tinha grande ambiente, não tinha grande luz, não tinha grande dramatismo porque o céu não permitia, pá, antes não era próprio A cascata aqui está para onde? Essa cascata está onde? Estava... Etifós é atrás de mim, eu já vi que eu não regresso, já tinha deixado de ficar. Ok. E já estava a subir, e já estava a subir umas escadinhas, pá, e se tu reparas aquela nebulina que está ali, aquilo é mais nem menos de uma outra cascata, pá. Ok. Ou tu não chegas lá, aquilo não é propriamente nebulina, estás a perceber? Ok. E o sol já estava, se tu ouvires o sol já estava praticamente... Em baixo. Muito, muito, muito em baixo, sendo que o pôr do sol lá dura, isto foi em agosto, nós tínhamos quatro... quase que nos matávamos todos de Kansas, tínhamos quatro horas de noite, de noite, entre aspas, por isso saía-se basicamente de um pôr do sol para entrar num nascimento de sol quase direto em cima, pá, antes. Pá, e eu estava assim já com o Chile às costas, tripé arrumado, tudo, pá, e comecei a perceber o reflexo da luz a passar naquele spray de água e a refletir-se no rio, pá, e disse-lhe, eu não saí daqui sem fazer isto. E é, para mim, ainda hoje, aquele sapentear do rio e a luz, luz de impulsa, pá, e o refletir-se. Tem várias coisas, eu gosto muito do contraste, né, porque fez um contraste muito grande, é daquelas situações em que não se usa um polarizador, na minha opinião, porque tirar aquele... Não tem nada, isto não tem nada, pá. Não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Estou a pegar na 70-200, metendo o tripé e disparar-te, certo? E mais nada. Combras mais azuladas, mais frias, e depois tens aquela zona mais quente ao fundo. Há aí várias coisas giras que fizeram com que ela funcionasse. E tu, por exemplo, estávamos a falar há pouco dos gerês. O que é que os gerês têm de especial para ti? Alguma coisa que os gerês têm de especial para ti? O que é que vais lá com frequência? Primeiro porque gosto, não é óbvio, não é? E porque me identifico com muitas das paisagens dos gerês. Os gerês têm para mim uma das componentes fundamentais na fotografia, que é a água. Por isso eu gosto muito de fotografia costeira e gosto muito de cascatas. E a água é um elemento muito importante para mim nas fotografias. Eu gosto muito de fotografias com água. Já gostei mais de grandes arrastamentos do que gosto hoje. Mas ainda gosto. Mas eu gosto. E há algum elemento que para mim eu gosto na fotografia. Os gerês têm N possibilidades para se fotografar água. E depois tem uma questão que é a proximidade. Na zona onde nós morámos, como eu costumo dizer, tu preias com falésias e com... Não temos. Não temos. Não temos. Temos um cantinho, tu sabes onde eu gosto de fotografar muitas vezes, que é o caso de Sampaio e ali em Labra-la-Bruz, que de facto está ali na zona de 200, 300 metros de praia, que tem umas rochas com uma dimensão mais considerável, mas que é muito difícil de fotografar, porque o Mar do Norte é pesado e é implacável e muitas vezes transforma... Não te proporciona as melhores condições para tu poderes fotografar, mas é o que tens em termos de paisagem costeira. É aí que eu vou ir às vezes à praia de Moledo. Sim, sim. E lá está, comparando essas arribas com o que temos lá em baixo, é uma amizote. Sim, não tem nada. Não tens nada. Não tens rigorosamente nada. E depois, em termos de proximidade, é o que eu tenho. Uma hora de casa, hora e meia de casa, depende depois de quando se vai, mas é mais ou menos isso que eu tenho. E depois tem outras coisas. Tem inolinas com alguma recorrência, alguma frequência, que permite ambientes com os quais eu também me identifico e gosto muito. E tem, não é alta montanha, porque em Portugal também não existe alta montanha, basicamente. Acho que se pode dizer que em Portugal não há alta montanha. Mas mesmo assim, vai estendo de qualquer coisa. Por isso é um sítio que eu gosto muito de ir e que me dá gozo ir fotografar. E tens neve também, de vez em quando. Sim, sim. É bastante... É bastante... É mais ou menos que vai aparecendo. Sim. Vai estendo. Nunca permanece durante muitos dias, mas vai estendo no vão ou dois por ano. Sim. Este ano já nos deu alguma coisita, não é? Já, 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 já. Este ano já ajudou. Mas depois a 7ª Estrela, que de facto tem alguns... E onde eu já fiz algumas das minhas melhores fotografias. A primeira que eu te fiz foi a 70-200. Sim. E duas ou três fotografias que já foram, por acaso, premiadas no Imaginaturo. E todas elas foram feitas na Serra Estrela. Mas foram feitas na Serra Estrela. E vamos vê-las aqui hoje. Vamos vê-las aqui hoje. Depois, como te digo, Algarve e Costa Vicentino eu vou, mas eu admito que já são... É longe, não é? Sim, sim. É muito longe, não é? Vamos aqui ver mais uma. Não sei se... Aqui está. Isto é lá para baixo, não é? Isso é Penispa. Penispa, ok. Penispa, mais uma vez a 70-200, pô. 70-200. Está sempre lá, 70-200. Isto é um promenor de um... Isto é no Balealpa. Ok. Que é um sítio muito bonito. Vale a pena lá ir para fotografar. Como se vem. E mais uma vez, uma viagem de família. A família ficou no hotel. Eu levantei-me de madrugada, fui fazer o Nascer do Sol. Não foi uma manhã propriamente muito proveitosa. Mas depois apercebi-me desse detalhe numa das arribas. Porque, de facto, aquelas arribas são todas às placas. Aquilo é lindíssimo. E gosto muito desta fotografia. Eu adoro esta fotografia. Mas aqui, lá está. Esta fotografia é muito diferente das duas que vimos antes, não é? Completamente. Completamente. Tu paraste aqui para fazer isto. Consegues explicar porquê que isto te chamou a atenção e te fez sacada lá? Eu estava a fazer uma paisagem aberta. Porque isto é um braço que te entra pelo mar dentro. E tu consegues basicamente ver o mar dos dois lados. E estava um céu, até mais ou menos, e entrou luz. E o mar estava com algum detalhe. Estava agitado, mas sem criar aquela espuma esbranquiçada que lhe tira o detalhe todo. Mas depois comecei a perceber o movimento das ondas e as formas que as ondas criavam ao bater na falésia. E achei mais interessante do que uma paisagem aberta. E isto, eu diria que isto faz parte da evolução. Percebes? Eu acho que à medida que nós vamos evoluindo, vamos olhando não só para o todo da paisagem, mas para alguns pormenores da paisagem. E vamos aprendendo a fazer uma coisa que é olhar para o chão. Muitas vezes também nos esquecemos de olhar para o chão. É verdade, é verdade. E eu, queres que eu te diga, eu acho que uma das coisas que se aparente com o tempo é que quanto menos tu metes na fotografia, mais simples é a fotografia e mais apelativo é a fotografia. Às vezes queres enquadrar tudo naquela fotografia e depois não dá nada. Tem até uma coisa que eu tenho vindo a dizer às pessoas, especialmente agora nestes pessoas que já têm idade de composição online. É uma coisa que eu noto muito. As pessoas me enviam fotografias delas e depois estávamos a falar sobre elas no passado uns dias, quando já passávamos a parte teórica. É que depois as pessoas, depois de passarem a parte teórica, reparam que o que fazem normalmente é, também é o normal, também falávamos isso com o Luís Afonso, quando falei com ele, a gente quando chega a um sítio, por exemplo, estás na Jerez, ou estás na Islândia, seja lá onde for, e um gajo fica um bocadinho prisioneiro daquela paisagem gigante, em que a gente olha para aquilo e diz, pá, isto é muito lindo, e tu não queres tirar nada fora porque tu olhas e é tudo bonito, não é? Mas a Islândia pode não ser um bocadinho. É, mas foi um bocadinho. É um bocadinho, mas normalmente o que acontece é que a paisagem é grande, mas normalmente o que a torna bonita são certos elementos, não é? Não é tudo, não é tudo. E se a gente apanhar tudo, o que acontece é que a importância relativa desses pequenos elementos vai ser mais pequena do que se focar nesses elementos que, de facto, são interessantes. Pois aí é que está o grande... O que é que faz esta fotografia assim? E dizem-me, ah, porque gostei daquilo e daquilo. E apontam para dois pontos na fotografia que são minúsculos. Só que fizeram para lá os dois, não é? Só que lá está-se. Estão tão pequenos que a gente chega à casa e abre a fotografia, é quase como se eles não existissem. O que o nosso cérebro, quando a gente olha para o paisagem, já está afetado de uma maneira brutal. E a fotografia não filtra, não é? A gente aponta e ela apanha tudo. Não, nem a objetiva... O problema depois é que é isto, é que é... Aparentemente a câmera vê aquilo que tu vês. Só que depois não registra da mesma maneira que tu vês, estás a perceber. Não, a tua visão é muito filtrada quando chega ao cérebro, não é? Ora, nem mais. Exatamente, percebes? E tem distorções ópticas que a nossa visão não tem, como é óbvio, não é? Mas é muito fácil, no início, tu chegares a uma paisagem que é absolutamente arrebatadora e queres fotografar aquela paisagem no seu todo. É o normal e depois, à medida que o tempo vai passando, vamos evoluindo para outro género de fotografia, não é? Sim, sim. É como... Faz parte do processo, não é? Faz, faz. Faz. Pois, tu também tens aqui uma coisa que é... Tens uma parte que eu parvo que são rios. Tu gostas de rios e já falei, tu tens todas as minhas rios que nem são no Jerez, nem são lá para baixo, nem são... São aí rios perto de casa também, ou relativamente perto de casa. Estou-me a tentar recordar o que é que eu tenho com rios, pá. Não sei se será uma... Mas não é a próxima. Não, tu tinha até alguma que publicaste há pouco tempo, que vai aparecer aqui, mas acho que é quase para o fim, que está para a ordem tecnológica. Mas acho que é a tal história de tu gostares de água... Sim, 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 sim. Não, é um componente... Deixa-me só olhar para ti, para a gente voltar lá outra vez. Se eu fico até agora, esta aqui. Já estás a ver? Essa não é a água. Essa aí, sim, sim. Sim, sim. Pronto. É muito mais... Primeiro, tem a componente de água, como eu te digo, que eu gosto. Isso é uma praia fluvial a 10 km de Braga. Sim, sim, sim. Não, mas a linha da Ufo, pá. Olha, estávamos em confinamento, pá, mas está-me a apetecer fazer o gosto ao dia de onde vamos. E estava uma manhã daquelas muitas, muito frias, ou perspectivava-se de uma manhã, e disse, amanhã de manhã, a boa praia da da Ufo, até porque estávamos a entrar no outono, ainda não estávamos completamente no outono. Sim. E eu, pá, e fui consultar as provisões meteorológicas e apontavam para nebulinas e para... Essa fotografia, eu gosto muitíssimo dessa fotografia. uma 70-200, já não é uma 70-200, que é feita com a Fuji, mas é uma... E é um pormenor da praia. Foi feita com a 50-140 agora, porque agora é Fuji, já não é Nikon. Mas é uma 70-200, também, é o equivalente, a full frame. Pá, eu gosto essencialmente do ambiente nessa fotografia, percebemos? É mais... Essa fotografia sem esse amarelo e sem esse bocadinho de nebulina que tem aí... Sim, sim, sim. Sim, a fotografia é muito gira. Não era uma boa coisa. A Ufo também é muito bonita e tu tens o reflexo, etc. E a água parece estar, parece muito feio. Naquele sítio, a probabilidade de eu encontrar... Até que ele tem um açude mais à frente, um bocadinho. Ok. E a probabilidade disso acontecer é grande. Não sei que esteja muito vento. Ok. Em manhãs muito frias, nas zonas de Rio, é óbvio que a probabilidade de teres alguma nebulina é grande e que cria sempre um ambiente, uma atmosfera que eu gosto. E é como tu disse há um bocadinho, opa, a luz e a atmosfera e um bom enquadramento depois em cima disto tudo, para mim é o essencial para uma boa fotografia. Claro, claro. Até porque todos nós conseguimos aprender a técnica relativamente rápido. mas, por exemplo, ter esses componentes todos juntos e saber... É óbvio que sim. E saber compor quando a hora chega, não é? Mas, basicamente, pronto, tu tens outros rios aqui com frequência ou isso é uma coisa que... Não vai. Isso foi a segunda vez que eu fui a esse sítio. Ok. Da primeira vez, como te digo, as condições não eram propriamente as ideias. O ambiente não me agradou, mas percebi que, se calhar, um dia... Por que não repetir, até porque estava a 20 minutos de casa, 70, percebes? E, olha, e foi numa altura em que estávamos aqui em casa mais ou menos confinados e eu disse, olha, é desta que vou lá e pareceu-me que as condições estavam... Que, nesse dia, estavam, de facto, as condições... Aquilo é uma maravilha. É muito giro. Sim, eu gosto muito dessa fotografia. É uma das minhas melhores fotografias. Esta foi a palavra... Isto é uma panorâmica, pá. Não, não, esta aqui agora, agora. Aqui, sim. Aqui temos uma 1635 a funcionar. Eu diria que na sua abertura máxima, suponho eu. Mas, aqui, deixa-me que te diga, efetivamente, o que faz esta fotografia, além da paisagem que é arrebatadora, porque é... É que tu tens, primeiro, um primeiro plano que é brutal e o que faz para mim a fotografia é a luz. Ah, claro. Sem dúvida alguma, não é? Eu já vi vários... Eu já vi vários... Tinha este sítio sem luz e não me funciona. Não. O que faz esta fotografia é a luz e, para mim, há ali aquele ponto de luz no meio, se tu reparar, no meio da fotografia, mais abaixo, abaixo, se tu for mesmo ao meio onde se juntam as vezes, esse bocadinho aí, para mim, faz toda a diferença aí. Ok, ok. Aí é que te dá alguma tridimensionalidade à fotografia. Mas, pá, isso, olha, mas, como eu te costumo dizer, eu normalmente tento ou faço workshops e faço workshops, não só porque, pá, nem é porque eu acho que vou aprender nada de extraordinário nos workshops hoje. Uma das componentes, para mim, fundamentais da fotografia, como sendo um hobby, é o convívio com pessoas. Exato. E há por trás disto uma componente de convívio que, para mim, é quase um fim de semana, é quase de recarregar baterias e energias, é quase umas férias em família ou em amigos, percebes? Ah, esta fotografia, não, rapá, isto foi um fim de semana de prenda de Natal ou de aniversário, já não me recordo, daqueles duas noites nas Penhas Douradas, no Baldo de Rocinho, por isso tu conheces a Serra de Estrela, e sabes que estava exatamente ao lado de lá. Estava uma hora aí, qualquer coisa, para chegar aqui, porque a estrada rende muito, tens que descer a manteigas e subir até à torre, pronto. E depois aconteceu uma coisa caricata, as Penhas Douradas, as casas das Penhas Douradas, e chegámos lá no bar, e eu fiz a estupidez de não deixar o carro ao ar livre, pá. E às 5 da manhã, quando cheguei ao carro, ou 4 e meia da manhã, quando cheguei ao carro, tu não tens noção do que é que foi. Até a manteigas foi mais ou menos com a cabeça fora do vidro para ver a estrada, pá. Esta fotografia tem essa... Nunca mais me vou esquecer disso. E depois, chegando ao hotel, eu tinha perguntado na recepção se a porta estava aberta ou não para poder sair de madrugada, porque queria fotografar. E o hotel é um hotel excepcional, com um serviço fabuloso. E o recepcionista disse assim, estava a porta aberta, e deixou-me um paninho, deixou-me uma espátula, e deixou-me um spray daqueles de anticongelente, pá. De eu deitar o vidro e limpar o vidro. Ou seja, nada disto tinha sido preciso. Se eu não saísse a dormir do hotel, pá, eu não tivesse apercebido nada disto, percebes? E depois, quando cheguei ao hotel, ele perguntou-me se tinha corrido muito bem. E eu disse, pá, bem-me aflito para chegar a manteigas, foi isto assim e assim. Eu deixei-lhe ali a entrada e disse, pois, não vi, não apercebi. Mas foi uma aventura para conseguir fazer os primeiros quilómetros até o vidro começar a... o gelo começar a derretir. Foi uma aventura, de facto. Olha, tu estavas a ouvir. Estavas a ouvir até agora? Estou-te a ouvir perfeitamente. Eu tinha um micro pousado na mesa. Mas isto é as coisas bonitas da fotografia. Também são estas coisas, percebes? Mas isso, tu tinhas planeado isso? Ou isso foi... Não, não, é completamente planeada esta saída. Esta saída estava completamente planeada. Isto já era um sítio onde, habitualmente, em workshops, não se vai lá. Sabes que sim. Normalmente, opá, ou é o... O nascer de sol é muito entre o Cubão da Metade, opá, e a nave de Santo António, opá, e a grande parte dos workshops é por aí. E eu há muito tempo queria fazer este nascer de sol aqui, porque já estava afligado há muito tempo. Pronto, e como estava sozinho, não tinha num... Pá, é desta vez que vou, e ainda bem que fui, porque, efetivamente, acho que fiz uma das minhas boas fotografias. E esta foi premiada, não é? Esta foi premiada. Esta foi premiada. O ano passado em Mantegas, sim. Exatamente. Ano passado? Há dois anos. Estou há dois anos. 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 E agora aqui, outra pergunta, um bocadinho diferente. Pronto, tens no teu... Se estivesse já a voz do Açores, a Madeira, etc. E depois tens no portfólio Islândia e Ficos da Europa. E eu acho que, por acaso, não posso dizer que tinha uma foto dos Ficos da Europa. Mas há algum sítio e alguma razão especial para querias ir a esse sítio que ainda não tenhas ido fotografar? Dentro dos Picos da Europa? Ah, não, não, não. No mundo inteiro. Alguma coisa que te chame, mas que... E que tenhas uma razão especial para lá ir. E que ainda não for. Cada vez, cada vez, já tive muitos. Percebes? E depois vais percebendo que a coisa não é bem assim. Se me perguntar, se eu gostava de ir... Em fotografia, fotografia, eu diria-te que ao Chile. Ok. E à Patagónia, sim. Porque não me parece que seja uma viagem fácil de fazer em família. Ok. Pronto. Até porque alguns sítios para tu ir fotografar de lá, implica, se calhar, acampar, implicará, se calhar, fazer uns trilhos com uns quilómetros consideráveis. E, como é óbvio, não serão férias de família. Prontos. Esse é um deles, até porque as paisagens são exatamente a minha cara. E é... Enchem-me as medidas. Pode depois ter uma desilusão, mas acho que sim. Acho que aquilo me ia encher as medidas. Percebes? Antes. E depois há outro sítio onde eu gostava muito de ir... Ok, Nipa. Ok. Sim. Mas isso... Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Na Bíbia. Na Bíbia. Na Bíbia. Ok. Mas parece-me que, apesar de África, e estamos a falar de África, é um país tão sereno que, provavelmente, a fazer será numa viagem organizada em família ou a dois, pá, e serenamente dando para ir ali e acolá, vamos indo ali e acolá, mas sem grande, pá, sem ser uma viagem especificamente só para fotografar. Sim, sim. Mas isso, mas pronto, mas falando em fotografia, isso são ambientes completamente distintos, não é? Completamente distintos. Não tem nada a ver. Mas na Namíbia, na Namíbia, o que é que chama a atenção? O deserto, pá. Hã? O deserto. Ah, e o deserto. Ok, ok, ok. Até porque eu não sou muito de bicharada. A parte da bicharada não é propriamente a minha praia, sinceramente. Mas o deserto é uma novidade para ti, não é? É uma novidade para ti. É. Sim, sim, completamente. É um aspecto gráfico que eu tenho, ou algo desse gênero? É. Ok. É. É. É, isso também, por acaso, também é uma curiosidade que eu tenho, é fotografar num deserto. Deve ser bastante fixe. É basicamente semelhante. A coisa mais semelhante que a gente tem aqui, que às vezes se encontra, e que eu tive sorte de encontrar um bocadinho disto, em dimensões completamente diferentes, não é? Muito mais pequeno. É quando a neve cai pela primeira vez, está muito vento e cria, assim, umas coisas... Sim, 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 sim. Praticamente aquilo é areia fina, mas branca, não é? Mas estou a imaginar isso em dimensões brutais, com areia ali uma para o outro e, de facto, deve valer a pena, não é? É isso, senhor. Mas fora isso, me perguntares exclusivamente para fotografar, já não me iludo muito com isso, que é este dia. Pois, exato. Antes, não. Agora, assim, picos da Europa, com certeza a absoluta acabou de regressar, não tenho grandes... Também é perto, não é? E é um sentido... Caso lá, Madeira, não tenho grandes dúvidas. Açores, possivelmente, sim, irei regressar. E depois os habituais, o Jurejo, Serra da Estrela, a Costa Vicentina, que eu adoro, o Algarve, sem ir de propósito ao Algarve para fotografar dentro do habitual que tenho feito até agora, apá, aconselho-te para um dia deste sair ao Valeal. Vale a pena fazer um fim de semana no Valeal. Ok. Tenho... Tenho... Para fotografia costeira, tens... Aliás, eu nesse fim de semana tenho uma fotografia que nem... Não sei se te mandei, da Nol dos Corvos. Ah, não me lembro já. Acho que não, mas acho que sei qual é. Está no meu site. Está no meu site. Depois de lá ver, está lá. E foi feito exatamente no mesmo fim de semana, pá. E, olha, e já foi no regresso. Do Valeal para a Nol dos Corvos. Ah, aquilo é tudo ali ao lado. Vamos almoçar num restaurante conhecido lá na zona, já não me recordo o nome agora. E no fim de almoço, antes de regressar, na altura o Porto Sol era para aí às 5 horas, ou 5 e pouco, pá. Fiz essa fotografia, vim-me embora. E essa fotografia da Nol dos Corvos é também uma das fotografias que eu gosto muito. Não deixo a denunciar... Não é um postal, porque eu não conheço esse enquadramento. Há vários lá. Há muitas fotografias da Nol dos Corvos. Mas é uma fotografia que eu gosto muito e gosto pela luz, pá. Ok, ok. Eu vou pô-la aqui. Eu vou pô-la aqui para o pessoal ver. Mais uma vez, o que para mim faz a diferença nessa fotografia é, sem dúvida nenhuma, a luz. O ambiente e a luz. Você percebe? A luz, de facto, é algo muito importante. Essa fotografia, sem essa luz, para mim não dizia nada. Temos aqui outra fotografia, mais uma vez, de paisagem. Isso é Costa Vicentina. 70-200, pá. 70-200, sempre a funcionar. Estou a ver que tudo o resto que tens no saco é para deixar em casa. Se tivesse que deixar, era essa com babas, não é? Não tenho dúvidas nenhuma. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. 70-200, pá. 70-200. E eu gosto muito dessa fotografia. Não me perguntes porquê. É mais de um enquadramento. Aqui é enquadramento puro e duro, não é? Aqui o que eu gosto é praticamente a... É a profundidade, a tridimensionalidade que a fotografia tem. Sim, e é o contraste de formas, não é? Tens ali linhas, tens vários jangos, depois tens círculos em baixo. Depois tens amarelo e dourado, que são cores... O dourado e o azul, digo. Funcionam sempre muito bem juntos. E é isso. É textura e cor. E lá está. Naquelas exceções que estávamos a falar há pouco, que nem sempre tens que ter uma luz épica, não é? Não, não tens, não tens. Bem pelo contrário. Tens textura, tens contraste e tens cor. Tens uma opéria de cores muito bonita, basicamente. Uma manhã com uma luz completamente, praticamente, sem luz, basicamente foi isso. Aliás, é a grande vantagem disto, que não te crie sombras muito duras aqui, portanto está uma estraga da fotografia, não é? E esta é uma panorâmica gigante, não é? Essas são 12 fotografias, pá. 12 fotografias, é. Eu quando mandaste para lá, parece que o Pico... Eu tinha tipo 14 mil por 4 mil e tal, ou o que é que era. E um gajo faz uma aqui e consegue ver as folhinhas todas, sem dúvida. E esta foi premiada este ano, imagina tudo, não é? Sim, sim. Isto é da... Como é que eu te vou dizer? Esta fotografia estava na minha cabeça há muitos anos já. Ok. A encontrar as condições e o cenário ideal para conseguir fazer, é que ainda não tinha acontecido. Isto é o quê? Isto é subir para a torre do covão? Não, isto é para aí... Do parque de estacionamento do covão da metade, é para aí 200 metros acima. Pois é isso, é na subida para a torre, não é? É nessa direção, é nessa... Tu só passas o covão da metade e depois tens em cima um caminho à esquerda em terra. Exato, pronto, deve ser aí perto. Tens ali até um... Uma construçãozita, um quadradozito. Sim, 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 sim. Não sei se é um PT de alta tensão ou uma coisa qualquer, nem sei se está ali. É aí nesse sítio. Exato, exato. É aí nesse sítio, pá. E o que eu gosto nesta fotografia é a profundidade que a fotografia tem. Além das cores, como é óbvio, não é? Sim. Prontos. É a profundidade que a fotografia tem. Uma das minhas filhas diz que não gosta da fotografia porque parece-lhe sempre que vão sair lobos lá de dentro. E eu é exatamente isso que eu gosto nesta fotografia, percebes? É porque tens muita luz à frente e ela vai... É mesmo gradual. Sim, sim. É como se passasses de um sítio em que... Lá estás, cada filha até tem razão nisso. É um bocado mais... Lá estás, tu parece que cá fora estás a salvo, não é? Estás bem, estás confortável. Mas a cada metro que tu andas dentro da fotografia é como se o temperamento da fotografia mudasse enquanto tu viajas... Não, é um bocado. Mas é que lá a frente tens luz na neve, está claro, tens amarelos e tens tudo... Tens tudo que traz boas vibes lá, não é? Tão cores quentes, luz... E depois começas a ficar sem luz, com cores frias... E isso, lá está. É uma mistura aqui de emoções dentro da minha fotografia que acho que funciona muito bem. E esta fotografia estava imaginada há muito tempo e há muito tempo que eu quando andava no monte procurava... Andava a procurar o sítio onde eu pudesse fazer. Ok. Portanto... E... E esta é feita na estrada. Eles estão em cima do... O tripé está em cima do asfalto. Ok, ok, ok. Não, o tripé está em cima do asfalto. E eu cheguei lá e vi a fotografia. Olha, isto é 70-200 também, já agora. Só para não me contestem em dúvidas. É óbvio que são 12 fotografias. Não te sei dizer cada uma delas a quantos milímetros, já não me recordo. Mas foi feita com a 70-200 e... E, sinceramente, eu gosto muito. Nunca pensei, quando mandei a fotografia para o imaginador, que fosse premiada. Porque há fotografias em que eu gosto, mas não acho que seja uma fotografia de concurso. Percebes? Sim, sim, sim. Não acho que seja uma fotografia fácil de agradar a toda a gente e que toda a gente possa gostar. Estás a perceber? Mas era a minha fotografia e estava nas melhores fotografias que eu tinha feito esse ano sem dúvida nenhuma, percebes? E claramente foi uma boa aposta. É, mas foi... Já no ano anterior, quando mandei a do Kentaro, tinha alguma esperança que... Porque é uma fotografia com uma visibilidade diferente, com um mais... Se tem um primeiro impacto mais forte, não é? É mais fácil... É mais fácil... É mais óbvia, não é? É mais óbvio. É que está aqui, tens que passar mais tempo com ela, a não ser que seja a pessoa que tirou, não é? É preciso passar mais tempo com ela para dar valor às pequenas coisas que lá estão e as coisas todas juntas fazem com que a fotografia seja forte. Mas é preciso... Acho que é preciso passar tempo com a fotografia. Porque se só olhar para ela uma vez, a outra tem muito mais impacto. Não. E depois, ainda por cima, tem outra coisa. Tens noção de que uma panorâmica com 12 fotografias... Nesse tipo... Essa panorâmica, para chegares a casa e aumentares a 100% e perceberes que não há nenhuma folhinha que tenha ficado cortada, que tenha ficado fora de sítio, que está... Tudo, tudo bateu, tudo juntou direito. Tudo bateu... Também, provavelmente, eu se calhar não precisaria das 12 fotografias para fazer essa panorâmica, percebes? Sim. E o facto também de não haver vento nenhum... Se houver se vindo, depois a se esquece. Exatamente. Mas correu bem, correu bem, sim senhor. Sim, sim, sim. Essa sim. E esta aqui. Esta tem uma história gira. Recordo. Agora vê se eu me recordo. Opa, esta estávamos quase ao telefone, não? Eu acho que estávamos a falar ao telefone. Estávamos isso. Estou estando a dizer, já não sei onde. No fim do mundo dos gerês, como eu costumo dizer, não é? E eu quase que não saía do carro quando cheguei à casa de Leonte. Quase, quase, quase que não sabia do carro. Chovia torrencialmente. Não sei se te recordas disso. Claro, eu já não me recordo. Estava lá em cima. Opa, e eu resolvi apostar e subir para o Prado de Bidual. Suponho eu que não cheguei lá. E antes de chegar ao Prado de Bidual, o céu começou a abrir-se e começou a entrar luz na encosta que estava à minha frente. Eu não sei como é que se chamam esses picos. Estou a ver que dominas isso. Isto é de lado. Isto aqui. Eu depois, quando tu começaste... Ou quando tu disseste a outra figura a falar isto, eu, na altura, e quando mostraste a foto, eu nem sequer reconheci muito bem o sítio. Mas passado uns tempos estava a ver o meu arquivo e eu tenho uma figura a ver este sítio durante o dia. Não tem luz, não tem nada. Foi só, apontei para lá e disparei. Mas isto é do lado do Pé de Cabrilo. Isto é montanha já, nem encosta do Pé de Cabrilo. Isto é do lado do Pé de Cabrilo para o lado da fronteira. Exato. Quando chegaste lá ao Pé de Cabrilo, tens lá duas setas. Tens Cabrilo e tens Varziella. Ou Varzie. Deve ser por aí. É por este lado. Deve ser um trilho que vai ter aí. Exatamente. E gosto do ambiente, mais uma vez. Gosto da luz. Eu gosto muito deste tipo de paisagem do Gerês. Aqui é greste, é dura e não é simpática, como eu costumo dizer, mas é brutal quase. Brutal de bruta quase. Eu adoro isto, Pé. E depois ainda temos ali quase uma série de carvalhos ali completamente iluminados. Um bocadinho de luz que entra no primeiro plano. E se reparares, ainda tens depois, por trás da nebulina, ainda tens mais montanha. Mais montanha. Luz não tens, não. Mas aqui atrás acho que é a Serra Amarela já. É, e eu parece-me que suponho que seja a Serra Amarela. Ela deve ser a Serra Amarela já. E gosto muito que esta é de um... Não vou dizer que esta fotografia é se equivale a alguma das outras duas que falámos antes. Mas gosto muito desta fotografia. Eu leio-me praticamente que tu me dizias que estava a entrar a luz e eu estava acima de ti e não via nada à minha frente. Mas tu estás a reclamar que não se passava nada para o sítio onde estava. Nada, nada. Eu estava por cima de ti, basicamente. Pai, é que é... E era aquilo que nós... Que eu falava um bocadinho quando começámos isto. A conversa foi... Isto só acontece se tu estiveres no sítio e se fores persistente... Claro. E muitas das vezes arriscares contra as adversidades. Chovia torrencialmente quando eu saí do carro. E se onde é que tu vais? Mas é maluco. Deixa-te estar aqui sossegadinho. Mas tinha olhado para o telemóvel antes de subir, porque lá em cima não há dados. E as previsões eram que por volta das 5 de tarde, já não me recordo, mas pouco antes do Porto Sol, que íamos ter ali umas abertas. E acabou por acontecer mesmo onde eu estava, mas foi uma escala muito curta. Eu estava lá em cima e foi mesmo antes que o Sol se iria embora, a luz passou, de facto, e é uma coisa do carácter. Eu estive ali duas ou três horas a levar com chuva e vento, sem ver nada, mas quando é nada, é tipo nada à minha frente, zero. Depois aquilo aparece, passa um bocado de luz e eu ia ficar a dormir ali. E a luz passa e eu olho para a Serra Amarela e já vinha outra cena gigante carregadinha a caminho. Portanto, aquilo foi. A luz espreitou e depois eu meti-me na tenda e loei com outra cascada em cima. Eu nunca mais saí da tenda mesmo. Aquilo abanava por todos os lados, chovia. Eu recordo que, aliás, te reparaste pela luz, essa luz ainda é uma luz, não é uma luz dura já, mas é uma luz de meia hora, três quartos de hora antes do Porto Sol. Seguramente. Seguramente. Porque depois abriram-se os céus novamente e eu ainda tentei ir ao prado individual ou cheguei a ir ao prado individual, mas aí já não aconteceu nada porque além de chuva não se passou mesmo não se passou mesmo mais nada e toca-se direto para o carro e já se justificou ir ao jurejo dessa luz. Já, 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 já. Mas aquele sítio lá está. Também é engraçado porque nós quando fomos lá ver para a segunda vez que eu lá fui contigo ou terceira e um gajo não foi preciso muito para andar ali às voltas. Perdi-me. Nada, nada, nada. Não, aliás, aliás, um dos motivos que depois me fez vir embora foi que, pá, isto está a ficar, não tarda nada, não se viu um palmo à frente do nariz e nós os dois já tínhamos andado lá aos papéis para conseguir sair de lá e eu disse, pá, eu aqui sozinho, ainda por cima, tu orientas-te perfeitamente bem. E eu, a minha bússola está, pá, desde que nasci a minha bússola está variada, pá. Não, eu não tenho grande sentido de orientação. Eu tenho que admitir as minhas limitações que é para depois não fazer as neiras. Claro, claro. E aquilo com neboeiro é muito perigoso. É, e os jurejos com nebulinas não perdoam, pá, porque depois não vês violas, não vês nada e não saís de lá, não é? Antes. Depois temos aqui outra com nebulinas, mais uma vez, no nosso amigo jurejo. E desta vez com água e tudo. Desta vez foi... Olha, com chuva. Eu aqui não te vou contar, porque depois alguém se ouvir esta entrevista, eu não te vou contar o filme que foi para chegar a esse sítio, porque acho que foi das primeiras vezes em que eu cheguei aí com medo já. Ia correndo muito mal. O caminho que tu fizeste não foi o caminho. Que não tinha nada que eu fazer. Não, não. Não havia necessidade de o fazer, mas era de noite e não conhecia muito bem o trilho. Mas tu, na verdade, pôs-te pelo caminho que está marcado. Atenção, e esse é o caminho certo. Ah, está bem, mas não é com chuva. Mas é um caminho que é para fazer do verão. Ou num dia seco. Mas num dia molhado aquilo é... Tu começas a patinar em cima daqueles pneus, é um perigo. E foste tu que me indicaste o spot. E eu lá fui. Tinhas-me indicado mais uns carvalhos, que eram mais 500 metros ou 800 metros acima, onde não entraram nobulinas. E quando eu cheguei aqui, as primeiras fotografias que eu fiz deste sítio, quando cheguei ao local, ao nascer do sol, eu estava aqui quando nasceu do sol. Foram todas apagadas. Não guardei nenhuma. E depois segui direto para os carvalhos e no regresso começou o ano de bolina a entrar, a subir o rio. Aí eu disse, alto, isto pode acontecer aqui qualquer coisa. Se tu reparares mais um e vejo... Mas cada vez é uma coisa que me diz menos. A luz já não é uma luz de nascer do sol. É uma luz de 10 horas para ir. Isso é muito uma... Mais uma vez, há uma fotografia. Percebes perfeitamente que para mim, o cenário é brutal e é imponente. É. E tu conheces os ficais, depois aí pintas o gado, peças carvalhos e amarelinhos. O sítio é brutal e mais uma vez brutal de bruto, como nos jureiros. Percebes? É. É uma paisagem... dura de... É pesada. É um... Brutal. Não perdoa muito, não. Antes. Depois, acrescentar isto, ambiente mais luz. Sim. Efetivamente, é uma das... Este sítio, este sítio, se não fosse pelos carvalhos que aqui estão amarelos e que dão... Acrescentam um pedaço na fotografia, porque tem este contraste. De outra forma, isto durante o inverno dá para fotografar sempre, porque estas nebulinas aqui, é uma... Isto aqui é extremamente comum neste sítio. Sim, sim. Mas eu vou-te explicar. Há aqui dois pormenores que eu gosto muito nesta fotografia. A nebulina, tens aqui este pico, este triângulo quase... Sim. Ou quase um menino, não é? Do lado esquerdo da fotografia. E essa nebulina que está por trás dá-lhe um outro plano à fotografia. Sim, 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 claro. E do lado direito, se tu reparaste, tens aí outra nebulina, exatamente onde tens o cursor. Aqui, não é? Que lhe dá um outro plano e que se faz... Sem esta nebulina ali, tu basicamente tu não tinhas noção de que estavas... Que tinhas dois planos distintos. Sim, sim. É porque isso é um aparelho só. Exatamente. Quase que se confundia com a parelho de trás. Exatamente. E o que eu gosto nesta fotografia é que estes dois momentos lhe permitem... Aliás, eu inicialmente estava a fazer a fotografia fechada, mais fechada um bocadinho. Ok. E quando vi esta nebulina do lado direito... Abrii. Exatamente. Que lhe dava mais escala, mais um nível. E basicamente, se tu reparaste, tem este primeiro nível do lado direito, tens um segundo nível atrás, e depois tens um menir, e tens um terceiro nível atrás. E estes três, quatro... É o que eu mais gosto nesta fotografia. Também gosto muito desta encosta aqui à esquerda, já está tudo assim, está ligado? Sim, sim, sim. Então, bem. Agora, atenção, vamos lá ver uma coisa. Eu estou-te a dizer o que gosto depois de abrir a fotografia no computador. Sim. Não pense que isto no terreno é uma coisa muito científica que nós pensamos nestes pormenores todos quando lá estamos. Primeiro, porque tu sabes quando estás nestas condições, não tens muito tempo para reagir na fotografia. Não. Pronto, certo? E não ficas a olhar para um ecrã que é mirúsculo que tens na câmara, certo? E não te dá tempo para tu pensares nestes... Felizmente, isto aconteceu. Sim. Admito, o lado direito, eu percebi que aquela nobulina me dava mais... Me permitia ter aqui mais um primeiro plano que eu não tinha antes e eu sempre isso o ângulo mais um bocadinho. aliás, eu saio da 70 a 200 ou da 50 a 140 e passo para a 28 a 55 para poder ir buscar mais este... mais aquele bocadinho que precisava, percebes? Antes. Agora, muito disto é, como eu te digo, é sorte e há muito acaso nisto, porque não... nem... A luz é uma coisa que muda com uma velocidade que... E estas dolinas estão a passar aí a passar aí muito rápido, não é uma hipótese. Sim, sim, é claro. Eu se te mostrar a sequência porque ainda guardo uma série delas daqui deste dia, tenho desde uma série de fotografias em que basicamente o que eu tenho é nobulina à frente, não se vê quase nada, tens umas silhuetas atrás, outras em que te mostra aquilo que tu não queres e te esconde aquilo que tu queres ver, percebes? Por isso isto, por acaso ali foi para o sítio que eu queria, mas podia não ter... É esperar e ir fotografando, porque não sabe onde foi a melhor lua. Não há nada de científico nisto aqui, eu não acho que haja, pode ser... É ir fotografando e esperar que em algum momento a gente apanha as coisas para fazer. É, pode-se tentar encontrar algo de científico nisto, mas eu não consigo ir por aí porque não acho que seja verdade. Se estivesse lá, tu sabe melhor que ninguém, não é? Exatamente, sim. Se tivéssemos aqui mais alguma fotografia, não sei se temos mais uma. Não, era a última, era a mesma última, até porque isto já foi 19 de dezembro. Portanto, é mesmo o que tinha. Isso foi o fim do ano mesmo, em grande. O fim do ano foi, exatamente. O fim do ano em grande. Ah, eu já te vi, eu não sei se te disse outros dos sítios, já falámos, já falámos, Caste de Sampaio. E fotografia terceira é o que eu faço aqui. Bem, porém, porém, ainda lá fui este fim de semana desanuviar um bocadinho depois do fim de semana mais estressante um bocado e um bocado para não pisar muito risco. E mesmo assim, não há fotografia costeira sem pôr-se em risco material. Pois não. E levei com uma onda de cima a baixo, de cabeça aos pés, literalmente. Teste que me mandar aquela foto que partilhaste comigo, fotografaste-te ao andar de contramar. Está fotografada completamente. Teste mandar por aqui. Eu mando disso. Eu mando disso. E faço, a começar o ano, uma fotografia que eu gosto muito e que já publiquei no Insta, mas que eu acho que tem tudo aquilo que eu gosto na fotografia costeira. Mas começas o ano? Estás a dizer a que fizeste agora? Fizeste fim de semana. Ah, ok, ok. Está bem. Eu ponho essa aqui também. E tu, então? Já disse um pouquinho no Insta. O drama é o primeiro plano. Diz disso. Mas, então, tu não tens planos ou projetos na fotografia? Não estou a dizer que tem que ser planos ou projetos sérios. Podem ser projetos ou planos... Eu já... Eu já... Eu tive em tempos um que era fotografar as principais cascatas de Portugal. Ok. Prontos. E comecei a fazer umas coisas, mas depois percebi que não tinha tempo. Ok. Ok. Porque isto é tudo muito bonito, mas cascatas é no inverno, no verão. É. Nem a luz é grande coisa, nem a água. pá. E também se chove muito, chegas lá e não tens detalhe nenhum, aquilo, pá. É como eu te digo, isto não é chegar, viver e vencer, pá. É preciso ir muitas vezes ao mesmo sítio, percebes? Exato. E muitas delas têm acessos muito complicados, muitas delas são longe, pá. Pois, implica viajar muito para sítios diferentes. É, pá. Exatamente. E eu percebi que não tinha tempo para isso, pá. e deixei para já deixei caído. Ok. Mas foi assim o único que eu disse, pá, vou tentar fazer isto e fazer um ano isto, mas depois percebi que não... Sim, um ano é um período bastante curto, não é? Um ano era, tinha que fazer uma coisa a sério. Não, era isto para fazer isto num ano, era para não fazer muito mais nada e tinha que ser quase a título exclusivo para andar a... Até pinta isso. Era, e basicamente deixei caído. Mas foi assim a única vez. O resto, pá, como eu te digo, pá, num... Vou fotografar daquilo que gosto e nos sítios que gosto e que me dão gozo e de preferência sempre acompanhado, até porque és mais seguro. É, é verdade. Há muitos, muitos dos sítios onde nós vamos implica aproximar-nos de rabinas, implica estarmos junto ao mar com muitas vezes em condições que não são as mais seguras, como é óbvio. No instante, pode-te vir uma onda e, 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 e tu cais e, olha, nos jureias no sítio mais inofensivo, tu, num instante, escorregas numa pedra, estás sozinho num sítio sem rede. Não é de pé num buraco ou logo e logo. Partes um pé ou acontece e nunca mais lá sais. fora a parte que é mais seguro fazer isto acompanhado, depois há a componente social que eu gosto muito que é parte também muito importante da fotografia. Sim, sim, sim. Há situações em que às vezes depende. Quanto na montanha sozinho também me agrada porque parece que não me distraio com mais nada, mas, de facto, às vezes ir acompanhado ou ter um grupo ou assim é agradável, é agradável. Não tenho dúvidas nenhumas que se tu te queres, eu diria que tu para fazeres uma boa fotografia de um sítio tens que estar imbuído de um espírito ou quase que te confundires com a paisagem, percebes? Antes, tens que estar quase num modo de desenho para a fotografia, estás a perceber? Sim, sim. E sozinho isso é mais fácil de se conseguir. Sim. Não és influenciado pelos enquadramentos dos outros nem pelas opiniões dos outros, estás a tua, segues a tua orientação, é mais fácil. É diferente. depois não tens o resto todo, não tens a mesma segurança como é óbvio, mas se é para fotografar, aí é sozinho. Sim, sim. É sozinho. Sim, sim. Muito bem. Francisco, estamos aqui, acho que foi, tu disseste que estávamos fora da tua praia, mas eu acho que o senhor fez o que mais falasse. Muito bem. Não vai ter que fazer aí uns cortes. Não. Olha, foi fixe. Obrigadíssimo e até um dia deste espero que não demore muito a sairmos os dois para fotografar. Não, acho que não. Vamos ver se vem aí umas nebulinas para o Jareste e vamos lá dar uma saltada um dia deste. Agora acho que está chegando. Vamos fazer uma madrugada. acho que é churro. Esta semana estava um peixe para a praia. Estavam das 5 metros. Atenção que o mar não está fácil. Pois não. Não, não. O mar está, eu fui no fim de semana passado mas admito que apanhei um susto e o mar não está assim. Pois não. E vai estar pior agora. Há muito vento. Portanto, é bom. Bem. Ok. Francisco. Um abraço grande. Obrigado. Obrigado e até breve. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.